Música 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 É, o Paulo, o Paulo já tá pedindo pra citar a Universal Music. Tá no Wi-Fi da quinta, como você tá... Não, tô no 4G. A rabbis é o Paulo. Eu vou triunfar, não sou de um váter pra você enganê-se, te dei prazer, tu pediu prazer. Agora o que eu faço a você eu não quero mais você, quem falou que eu quero ser? A CIDADE NO BRASIL 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 Música E aí Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. 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 Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?